Fala aqui galera, mais um vídeo aqui do canal Giga e Crash PR dessa vez aqui pessoal. Hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês mais um vlog, o terceiro vlog aí do canal galera. Só que não é meio que um vlog não galera, mas vai ser um vlog, só que no vlog vai ser um desafio galera. Nesse desafio o que vai ser? O desafio tá bombando em todo lugar, em todo mundo mesmo. Que é o desafio da garrafa. A garrafa né? A garrafa d'água né? Da garrafa d'água né galera? E hoje eu tô aqui com o Eduardo, chega aí Zoera. É o Zoera Gamer né galera? Uau galera, beleza. E aqui galera eu também tô com o Kaique Gamer 311, dá oi. E aí galera, beleza. Esse aqui galera, foi o Japinha que vocês falaram que me sequestrou lá no vídeo galera, no último vlog aí. Então esse é ele, culpado faleceu. Então galera, bora começar. Tá, mas vocês viram aí no começo do vídeo né? Como é que se ganha né Doru? Porque que é top né? Então vai ser o seguinte. Ué, tem que mostrar o mascote. Galera, não, mas viu no último vídeo. Não, mas tem que mostrar em todos. É o mascote. Ah não, galera, é verdade, é verdade. Saori. Galera, esse aqui é o mascote do canal, pra quem não viu. Bora pegar ela daqui ó, senão não vai lá. Esse aqui é o pitbull mascote do canal galera. Tira a cabeçona. Ó, ó. Bora, vou aí pra câmera. Ai, não, 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 vagabundo. Não pode xingar no vídeo não, galera. Então galera, vamos pro primeiro. Galera, é o seguinte, pra quem não sabe. Ó, é o seguinte. Tem que assim, três chances pra acertar aí. Quem não acertar, vai levar chinelada na batata da perna. Ô, velho, na batata da perna, na batata da perna. Então galera, bora começar e bora pro vídeo, galera. Vai, bora galera. Galera, vai ser o seguinte. Kaique que é o primeiro, depois é o Eduardo. Galera, tá meio ruim de lá, que eu tô na câmera frontal, que na... A câmera da frente do meu celular tá quebrada e tá suja. E igual no vídeo anterior, ó, essa luzinha aqui não adiantou nada, tá ajudando nada. Então vai, Kaique, você tem... Licença, Dudu. Três chances de acertar, vai. Nossa, nem gravou. Vai de novo. Vai, começa de novo. Nossa, de novo, vai. Uma. Opa. Duas. Cinelada. Não acertou. Vai levar chinelada só se alguém acertar, entendeu? Não vai entender. Vai, Dudu. Eu sei que ninguém vai acertar. Ninguém sabe. Ó, o Eduardo já deu uma cagada aí, velho, posto aí. Errou. Boa, outra. E... Ela tem que beijar pra dar sorte. Vai, vai, Dudu. Você passa pela boca da pessoa. Eca, eca mesmo, velho. Vai logo, Dudu. Ah, não. Deu cagada. Não acertou. É ruim demais. Kaique, grava certinho aí, ó. Segura. Segura. Aí, perfeito. Agora eu peço atenção. Nossa, velho. Um já foi. Sem cinco. Ai, cachorro. Salve, salve. Você vai, vai chegar a sua vez. Não, licença. Ó. Dois. Vocês não estão entendendo que é muito difícil, velho. Um, dois. Três. Cara, que não valeu nada. Eu acho que não tá valendo. Sério. E pode tacar. Tá aí. Nossa. Quase. Opa. Quase, ó. Galera, agora é a vez do Eduardo. Zoeira Gamer. Vai, zoeira. Galera. Suas chances. Eu vou ajudar pra fortalecer o canal. Vai lá, então. Pelos seus inscritos. Ó. Já bobiou. Menos um like. Menos um inscrito. Não, não. Será? Galera, ele tá batalhando ali pra segurar a garrafa. Ele tá batalhando aqui, senão a cachorra tá pegando a garrafa. Vai. Por vocês, inscritos. Por você. Ah, não, não, não. É um lixo. É um lixo. Já era. Vamos. Agora é pra minha vez, galera. Galera, agora é minha vez, então bora. Galera, três tentativas. Desce um pouquinho a câmera. E ó. A primeira não foi. Calma, galera. É sem. Nossa, velho. Quase, quase. Chinelada. Não, não. Cala a boca. Tem que tacar a maçã. Não, não. Antes disso aqui, nós podia batalhar um eu e o Eduardo pra ver quem vai levar chinelada. Que é dois levar chinelada e vai ser pai. Ou você prefere que nós dois levamos mesmo? Não, melhor vocês batalhar. É, galera. Então bora, então, pra última rodada. Vai ser a última. Vai disputar eu e o Eduardo pra ver quem vai levar chinelada. Bora, então, galera. Final agora. Eu sou horrível, eu sei, galera. Engraçado que quando eu não tô gravando, velho. Caraca, eu fiz tantas sequências. Tá com um e tá com o outro. Tá com um e tá com o outro. Não, sério mesmo. E agora eu tô... Oh, não é. Falto treinar não, não é. Falto treinar não. Então, galera. Vamos agora a vez do Eduardo. Bora. Vai, Du, tem um pouco pra falar antes? É, tem. Antes de eu levar chinelada, que eu sei que eu vou levar, queria, galera, pedir um favorzinho pra vocês. Passar no meu canal, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pra poder ajudar. E no canal do Kaká também, galera, que tá segurando a cachorra ali também pra não pegar a garrafa. Então, vai, Du, se sentar tipo, bora. Eu amo vocês. Sai, seu cantozinho. Vai. Ó, primeiro, vou tacar mais alto, atacando muito baixo. Olha isso, tá pegando muito baixo. Vai, vai. Última tentativa aqui. Bosta. Vai levar chinelada. Galera, se eu, Eduardo, não acertar nessa, já é. Nós dois levamos. Então, bora pra minha vez. Bora, galera. Minhas duas tentativas e um bora, então. Aqui tá aqui, né? Vou tentar até ir mais pra trás, ó. Oh, cara de piscar, hein? Chinelada. Só dá uma desamassada. Chinelada. Não, galera, você... Não, essa aqui não falou, não. Você não foi mais bosta. Chinelada. Não, sério. Chinelada. Não, levantou direito. Sério. Chinelada, meu filho. Chinelada, chinelada, chinelada. Consegui! É! Não, vou levar chinela, vou levar chinela. Não, galera. Mentira, galera. Então, bora pra chinelada. Vai. Bora, galera, pra chinelada. Aqui tá a saúde com a garrafa. Acho que nem deu pra ver ela, hein? Então, bora, galera. Primeiro aqui vai ser o Eduardo. E no final ainda vai ter um mistério. O Eduardo é o primeiro a levar chinelada. Vai. Não tá tão forte, não. Pra não ficar uma marquinha de bichinha. É onde que é a batata, gente? É aqui, ó. Ah, senelda. Não acredito que você falou isso, não. Vai, vai, vai. Vai lá, você quer que eu bater? Não, desce. Não, desce aqui, ó. Desce aqui. Saori, camarote. Não vai entrar no palco, não, Saori. É só camarote, só. Olha, no próximo vídeo do Zoeira, ele vai tá aleijado. Galera, não se esquece de conferir lá o canal do Zoeira, que talvez amanhã ou hoje ele vai tá gravando um vídeo mostrando o mascote dele, galera. Entendeu? Eu vou até dar uma demonstração dele no final aí do vídeo. Talvez. Senão isso vai ser um spoiler muito bem esse. Então, desce o grau aqui. É, peraí, peraí. Vem cá, Saori. Saori, você tem que ficar comigo, Saori. Senão não vai dar. Consegui controlar ela, ela tá aqui. Coloca aí, ó. Resete Saori. Hashtag Saori, galera. Muitas pessoas colocaram no último vlog. E hashtag sequestraram o GIGCRAFT. No japonês. Vai, então. Pode dar, dá. Dá, dá. Ó, ó. Dá, dá. Vai, vai. Ah, dei. Foi fraco. Ô, se você bater forte, você vai ver, mãe. Sério. Vai, ele arrebenta a perna dele. É o canal dele. Vai, segurei. Quem bota aqui a dois? Não, 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 não. Dois não. Pelo canal. Nossa, véi. Deixa eu só segurar aqui, ó. Sua pele é bonita, né, Gui? Só vai ficar bem. Peraí que ele tá nem achando a minha perna aqui. Vai, vai. Ai, véi. Não, não. Vou bater mais forte. Vai. Só que eu doeu pra cá. Ai, cara. Nem gravou essa parte. Não, gravou não? Não. Ah, não. Mentira, véi. Não. Vai ter que ir de novo. Ah, não. Se tiver, eu vou conferir o vídeo. Se tiver gravado, eu vou te matar. Peraí, eu vou tomar. Calma, calma. Nossa, eu desviei na hora. Calma lá, ó. Aí. Ai, não, véi. Ô, treino. Nossa, véi. Dói demais, doido. Ô, olhando assim, eu vi o Eduardo levando, véi. Nem doido. Aí, quando você leva, eu dou. Então, galera, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa esse like, hein? Deixa uns alguns desafios aí. Não tão radical que o povo queria gostar espelado na rua. Comia esse bosta, tanta coisa. E eu fiquei cabulado com o pensamento dos outros. Comigo, hein? Então, galera, falou. Até o próximo vídeo. Confere o canal de todos aí. Galera, o canal aí, nós estamos aí com o nome de Os Delícias. Só que vocês podem estar mandando ou no Twitter com a hashtag. Ou no Twitter com a hashtag. GIGCRAFTBR e hashtag 8K. Ou você pode estar colocando aí na descrição mesmo o nome de um grupo. Do nosso grupo. Na descrição. Ou na descrição, nos comentários, galera. Então, falou. Até o próximo vídeo. Deixa aí, galera. Deixa eu não dar o nome aí do grupo. A hashtag. GIGCRAFTBR e a hashtag 8K, galera. Então, falou. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau.